Agora, olha só o que aconteceu em Campina Grande. O corpo de um homem que morreu da Covid-19 foi trocado e chegou a ser enterrado em outra cidade. A troca de corpos no Hospital Municipal Pedro I aconteceu nesta quarta-feira, quando a família de um homem de 63 anos, identificado como Antônio Pereira de Lima, chegou para fazer a identificação e a retirada do corpo, o corpo não estava mais na unidade hospitalar. Foi quando o hospital percebeu que esse corpo havia sido levado por uma outra família, que segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, havia confundido o seu Antônio com Agostinho Alves dos Santos. Uma sobrinha de seu Agostinho foi quem foi fazer o reconhecimento do corpo na unidade hospitalar. Como os pacientes morreram vítimas de Covid-19, a pessoa que vai fazer esse reconhecimento, ela recebe todo o aparato sanitário para evitar a contaminação da Covid-19. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esta sobrinha estava muito emocionada no momento de fazer o reconhecimento e, em função disso, havia confundido o tio com o seu Antônio Pereira de Lima, que terminou sendo sepultado em outro município, no município de Arara, que fica a cerca de 50 quilômetros de Campina Grande. No entanto, de acordo com o diretor do Hospital Municipal, Pedro I, Tito Lívio, os corpos já foram destrocados e entregues às suas verdadeiras famílias. Mais um transtorno aí num momento tão difícil, né?